Mais um acidente na área central de Mundo Novo envolvendo autos. Aqui no cruzamento da Fernando de Noronha com a J.K. Juscelino Kubitschek. Felizmente, só apenas danos materiais. Um pequeno balroamento aqui. Estragou bastante a lateral do carro. Ninguém se feriu não, né? Tá todo mundo bem. Tá tudo... Olha, também acho que já houve um acordo entre os envolvidos, né? Então tá tudo certo. Graças a Deus. Pequenos danos materiais, tá? Tanto o condutor de um veículo, assim como o do outro, não sofreram ferimentos. Os acidentes acontecem. Aquilo que eu sempre falo. Eu, você, ele, ela, todos nós. Ao entrarmos no carro, darmos a partida, engatarmos a primeira e sairmos, Nós estamos sujeitos ao acidente. E aconteceu aqui, nesse cruzamento. Eu não vou incomodar as pessoas, porque já houve o acordo, tá tudo certo. O outro já foi embora. Viu? O outro não fugiu não, né? Acertou, tudo certinho. Se combinaram, se acertaram. E ninguém se feriu. Isso que é o importante, cara. Só danos materiais. Você que estava conduzindo esse carro aqui, eu? Esse? Você sabe como é que foi que aconteceu? Alguém invadiu o preferencial? E acontece que o acidente, como sempre, todos nós estamos sujeitos ao entrarmos num carro e sairmos. Carro, moto, caminhão. Por isso que todo cuidado é pouco. Então, não houve gravidade, né? Dos males, os menores. Só os carros que saíram um pouco danificados. Tanto que o outro já se foi. Mas as informações que eu obtive aqui no local é que chegaram a um acordo num denominador comum. E quando se chega num denominador comum, é porque está bom para ambas as partes. E estando bom para ambas as partes, a gente fica feliz, né? Aí estourou um pneu traseiro. E alguém deve ter invadido a preferencial. Mas já estão acordados, né? Fizeram um acordo, está tudo certo. Essa é a sua TV Sobrinho. Claudinho Paraná. Na TV Sobrinho, porque TV Sobrinho é assim. É mais conteúdo.